Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Olha, gente, eu quero deixar o salmo de número 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Amém, gente? Quero deixar para a meditação de vocês todo o salmo 23. Que Deus possa estar nos abençoando e principalmente nos dando saúde, que é o mais importante, sabedoria, né, gente? Para a gente saber lidar com o ser humano no dia a dia e a gente com sabedoria, a gente ganha muita coisa, né, gente? Então, vamos lá, pessoal. Eu quero ver se eu consigo fazer esse vídeo rápido para não ficar cansativo para vocês, tá bom? Então, eu vou tentar fazer da melhor forma possível e, desde já, quero pedir desculpa, né, qualquer coisa aqui do vídeo, porque meus vídeos não são editados. Então, tipo, se eu errar uma frase, uma palavra, ou trocar o nome de um alimento por outro, quanto, né, que isso acontece, aí já peço minhas desculpas desde já, tá bom, meus amores? Vamos lá. Aqui, gente, né, eu tenho 10 quilos de açúcar, aí aqui eu tenho mais 3 baldes, cada balde tem 10 quilos de açúcar, aí aqui tem 10, aqui tem mais 10, e aqui tem mais 10. Então, com mais 10 aqui, 40 quilos de açúcar. Aqui, esse balde aqui tá sem nada, é só para ele não ficar em contato com o chão, esse aqui tá vazio. Aí aqui tem 40 quilos de açúcar. Aí eu vou começar daqui agora, tá, gente? Aqui eu tenho macarrão, ó. Eu não vou falar para vocês exatamente quantos quilos tem de cada coisa, porque fica difícil, né, eu teria que sair pesando tudo. Aí, gente, aqui tá, tem fubá flocado, ó, milho de manguzá, ó, aqui, açúcar. Aí, essas garrafinhas daqui era para estar aqui, ó, para vocês entenderem. Como aqui fica aberto, né, fica vazado, aí se eu colocar mais aqui, ó, cai. Eu vou ver se eu consigo colocar uma madeira aqui, ó. Ainda vou ver se eu coloco essa semana ainda. Ó. Então, gente, vamos lá. Aí aqui eu tenho, ó, as farinhas de trigo. Deixa eu colocar isso aqui em cima, ó. Aqui eu tenho farinha de trigo, ó. Eu tenho três, dez, seis, três, nove. Treze quilos de farinha de trigo, ó. Sendo que essas duas aqui é integral. Eu não vou mexer agora nessas farinhas de trigo, porque eu tenho meus trigos de fazer os bolos, as coisas, né, do mês de dezembro agora, das festas. Vindo pra cá, gente, tudo que tá aqui, lembrando que tudo que tá aqui é pro estoque. Eu separei esse quarto, tava lá no armário, como vocês viram, né? Aí, separei esse quarto aqui, só pra o estoque. Depois eu vou colocar os produtos de limpeza, o de higiene. Pessoal, quando eu comprar outra, estante dessa, porque ela é pequena. Deixa eu ver se eu consigo mostrar, ó. Ela é pequena, ela tem uma, duas, três, quatro compartimentos, ó. Tem cinco com esse aqui de cima. Então, ela é muito pequena e tem muito peso aqui em cima. Aqui, gente, eu acredito que eu já tenho aproximadamente... Eu não pesei, mas eu preciso ter todo esse trabalho ainda. Mas eu já tenho aqui arroz pra mais de um ano, tá? Já passou de um ano. Eu acho que eu já tenho arroz aí pra um ano e três meses, quatro meses, por aí. Tem bastante arroz, ó. Todas essas garrafas aqui são arroz. Pra as meninas que estoca, sabe que cabe bastante arroz aqui, né? Vindo pra cá, nessa outra prateleira. Aqui ainda tem arroz, ó. Aqui é mais uma garrafa de arroz. Deixa eu ver. Aqui ainda tem essa garrafa de arroz. E aqui, gente, tem muito cuscuz flocado, né? Aquela farinha de fubá flocada. Tem mais monguzá aqui, ó. Aqui é açúcar. Aqui é aveia. E tem uma mistura aqui de farinha. Farinha de mandioca. Essa garrafa aqui também é açúcar, ó. Porque o espaço tá ficando pequeno já, né? Essa quantidade aqui, ó. É açúcar. Ó. É açúcar. E essa parte aqui todinha é arroz. É feijão preto. Arroz, ó. Desculpa, gente. Feijão preto com feijão mulatinho. Eu não tenho ainda pra... Passando de um ano, né? Mas eu já tenho feijão aqui praticamente pra um ano. Tem bastante feijão aqui, ó. Eu preciso fazer uma... Pesar tudo isso pra deixar anotado quanto que eu tenho, né? Aqui eu tenho dois fardinhos de olho. Que dá o total doze garrafas de óleo. E essa quantidade todinha aqui, ó. Mais uma garrafa de arroz. E aí, uma garrafa de açúcar. Esse restante aqui todinho é sal. Eu já tenho sal. Eu já fiz os cálculos do sal. Eu pesei. Eu tenho sal pra mais de um ano, né? Porque aqui é muito sal. Então, aqui eu tenho... Se eu não estiver enganada, eu tenho quinze quilos de sal. Ó. E sendo que duas garrafas aqui de sal. É essa aqui. Que era de iogurte. Com essa aqui. É sal grosso. São quatro quilos. Ó. Vindo pra cá, ó. Essa... Esse balde tá aqui. Eu afastei pra mostrar pra vocês. Eu fui abrir, gente. Não consegui. Eu nem tirei o vácuo. Vou ter que abrir. Porque esse aqui... Esse baldinho aqui, ele fecha de um jeito que pra abrir dá trabalho, viu? Aqui tem seis quilos de arroz. Cobre seis quilos de arroz aqui. Esse balde é de nove quilos. Tá vendo? Quase dez quilos, né? Nove e oitocentas. Coube seis quilos de arroz. Aí, gente. Deixa eu ver mais. Aqui eu tenho umas coisas assim misturadas. Aqui tem produto de higiene, ó. Que vai ficar pra outro vídeo. Pra não ficar muito grande. Mas eu já tô trazendo algumas coisas pra cá. Aqui tem bastante lenço umedecido. Aqui tem remédio. Esses baldes ainda não tá cheio, ó. Tem outras coisas de higiene pessoal aqui nos baldes. Então, meus amores. Aí, vindo pra cá, ó. Aqui é um quartinho, ó. Como vocês podem ver, era o quarto do escritório. Aqui tem porta, ó. Eu fecho ela com a chave. E aqui, ó. Tem um armário que tá com bastante produto aqui embaixo de higiene pessoal. E aqui tem alguns produtos também, ó. Ali, gente, é açúcar. Aqui, ó. Açúcar. Aqui eu tenho quatro azeite. Ó. Se eu precisar de alguma coisa, eu posso vir pegar aqui. Ó. Aqui eu tenho cinco filtros de café. E aqui tem... Tinha trinta café. Mas aí, eu precisei pegar um, ó. Vou até pegar lá dentro pra repor aqui, ó. Eu comprei, porque esse mês eu gastei bastante café aqui, gente. Então, pra completar trinta pacotes de café, tá faltando um pacote de café desse aqui, ó. Era pra eu ter pego lá dentro, eu esqueci. Aí, são trinta café a vácuo. Aqui tem mais macarrão, ó. Aqui eu tenho canjica de manguzá e milho de pipoca. Só essa garrafinha aqui que é de farinha. Farinha de mandioca. Aqui eu tenho os três sucos. Eu não mexi, porque eu tenho bastante suco, né? Eu compro a fruta e congelo, né? Então, não precisa mexer nesse aqui. Nem pretendo mexer agora. Aqui, gente, eu tenho leite. Duas latas de leite. Uma de farinha láctea e uma café... E essa aqui, de café com leite. Dois fermentos. Aqui eu tenho nove... Nove creme de leite, ó. Deixa eu mostrar assim. Nove leite condensado. E dez creme de leite. Aqui, gente, eu tenho esse doce aqui que eu amo. Tá vendo? É de leite coalhado. Deixa eu colocar meu óculos, tá, gente? Se não, eu vou ler as coisas e não consigo ler aqui, ó. Ele chama leite granulado, tá vendo? Aqui, ó. Tenho esse. Eita, vai dar um trabalhinho de mostrar aqui. Aqui eu tenho esse... Doce de leite. Aqui eu tenho mais um pote com... Com doce de leite. Isso aqui é leite... Ó. Leite cremoso com chocolate. Não é doce de leite. É leite cremoso com chocolate. Aqui eu tenho esse doce de leite. Mais uma lata de... Leite condensado. Aqui eu tenho uma geleia de pêssego. E uma de morango. Aí aqui, gente, eu tenho... Já dá medo de quebrar essas... Aqui eu tenho essa aqui, ó. Esqueci o nome agora. Dois vidros de azeitona. E quatro geleia. Sou viciada nisso aqui, gente. Acho que vai durar muito tempo aqui, não. Eu não estou aqui. Porque lá na geladeira eu não tenho nenhuma mais. Eu tô quase vindo aqui pegar essas quatro. Eu gosto muito. Aí vem... Agora eu vou colocar isso pra cá. Essas coisas de vidro dá um medinho de quebrar, né? Aqui... Gente, eu não vou tirar, senão vai dar muito trabalho. Aqui atrás eu tenho... Duas latinhas de salsicha. Daquela enlatada. E duas de... Uma de feijoada. E agora eu esqueci a outra. Qual... Eu acho que é uma de feijoada e duas de... E duas de salsicha, tá? Aqui atrás. E o restante aqui, ó. É tudo milho com ervilha. Tem um bastante. Eu acho que eu contei. Tem um vinte. E aqui eu tenho vinte sardinhas. Ó. Gostei muito dessa sardinha aqui, ó. Sem... É normal, né? Sardinha normal. Eu vou comprar mais dela. Aqui, gente, eu tenho mais esses dois potes com açúcar. Aí, vindo pra cá, três vinagre. Aqui são... Aqui são... Guardanapo. Papel filme, ó. Papel alumínio. Aqui é produto de... Higiene pessoal, ó. Com bastante creme dental aqui. Tudo isso aqui é creme dental. Ali tem alguns... Fio dental, escova. Tá vendo? Precisa organizar. Aí, nessa caixa aqui tem absorvente, ó. Aquele pacote noturno. Que vem trinta e duas unidades, ó. Tá vendo? Eu tenho dois desse grande. Bastante cotonete, ó. Tenho mais esse absorvente aqui, ó. Esse aqui noturno. E aqui embaixo tem outro, ó. Aí, aqui é o algodão. E tem bastante cotonete aqui, ó. Aqui, gente... Eu vou mostrar rápido, porque esse vídeo de produtos de limpeza e higiene vai ser um outro vídeo. Aqui, ó. Tem um... Essa caixa aqui, ó. Tem bastante sabonete líquido, ó. Protetor. Sabonete em barra. Tá vendo? Velas. Aqui atrás eu tenho sabão de roupa líquido. Mais sabão de roupa. Amaciante. Porque eu ainda não foquei nos produtos de limpeza, né? Aqui, ó. É os detergentes. Aquela caixa eu ainda não abri. Tá fechada. Nem pretendo abrir agora. Ó. Então, gente. Ficou assim, ó. Eu gostei da organização, ó. Aqui fica tudo escuro. Deixou apagar a luz pra vocês verem, ó. Fica tudo escuro. Só ainda entra esse clarinho aqui, ó. Porque a porta tá aberta. Quando eu fechar essa porta, fica tudo escuro. Aí, ó. Aqui, ó. Impressora. Aí, aqui tem bebida, ó. Tinha mais, ó. Tinha quatro vinhos. Tem dois vinhos. Três champanhe, né? Não sei, gente. Eu esqueci agora. Se é champanhe ou é espumante, ó. É dessas, assim, bem simplesinha. Mas é gostosinha, né? Pra tomar, assim, final de semana. Aqui, é. Essa aqui é uma... Essa aqui é uma das minhas preferidas, ó. Essa aqui é tipo... É um vinho, mas parece... É um vinho rosê. Gasificado. Ele tem gosto de champanhe, na verdade. Pra mim tem gosto de champanhe isso aqui, ó. Aí, isso aqui é conhaque de alcatrão. Eu vou mostrar a vocês. Eu tenho uma cachaça aqui. Eu fiz um... Eu fiz até o vídeo pra vocês. Mas eu excluí o vídeo. Porque eu esqueci de mostrar outras coisas aí. Eu excluí o vídeo. E tô fazendo esse novamente. Esse é o terceiro vídeo, gente. Que eu tô gravando pra vocês. Do estoque. Aí, eu fiz. Eu peguei a cachaça e fiz o licor. De jabuticaba. Com dois quilos de jabuticaba. Eu vou mostrar a vocês. Quando tiver pronto. Que eu for engarrafar. Gosto muito de licor. Geralmente, eu faço meu licor caseiro. Aí, aqui eu tenho essas bebidas. Aqui, ó. É onde eu trabalho com meu esposo, né? Então, gente. Tá aqui. Tá assim, ó. Eu ainda vou subir esse balde. Vai ficar ali. E esses açúcar. Eu nem falei pra vocês. Em cada balde desse que tem 10 quilos de açúcar. Eu guardei assim, ó. No pacote. Eu não tirei do saco, não, tá? Coloquei cravo da índia. Coloquei anis estrelado. Forrei com papel toalha. Deixa eu ver se consigo mostrar a vocês. Porrei com papel toalha. Assim, ó. Aqui, ó. Papel toalha. Aí, eu acho que eu não vou precisar vedar, não. Porque eu não fechei ainda o suficiente. Não passei a fita pra mostrar a vocês no vídeo, né? Porque eu vou gravar, aí fica ruim, né? De mostrar. Então, ó. Depois eu vou terminar de fechar bem direitinho. Vou passar só a fita... A fita ao redor da tampa, né? Pra não dar bichinho. Então, é isso. Eu espero que vocês gostem do vídeo. Se tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu vou responder a vocês. Peço desculpa porque eu demorei, porque esse final de ano tá bem corrido, né? Os cachorros nasceram, gente. Mas eu vou falar em outro vídeo, tá? Foram sete cachorrinhos. Aí, fica pra outro vídeo, né? Pra não misturar as coisas. Mas eu sei que teve muita gente aí apoiando. E então, é isso, meus amores. Deus abençoe grandemente a vida de todos vocês aqui do meu canal. As meninas que são inscritas. Os que vêm pra visitar o canal. Fiquem à vontade pra se inscrever. Deixa um like pra mim. Que Deus abençoe grandemente, gente. Grandemente a vida de vocês. Beijo, meus amores. Fiquem todos na paz de Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, pessoal.